O farol iluminou, deu um balanço no mar De onde a gente deu uma sereia, era minha magre manja O farol iluminou, deu um balanço no mar De onde a gente deu uma sereia, era minha magre manja Clareia meu farol, no mar De onde a gente deu uma sereia, não deixe a vara se apagar Clareia meu farol, no mar De onde a gente deu uma sereia, não deixe a vara se apagar O farol iluminou, deu um balanço no mar De onde a gente deu uma sereia, era minha magre manja O farol iluminou, deu um balanço no mar De onde a gente deu uma sereia, era minha magre manja Clareia meu farol, no mar De onde a gente deu uma sereia, não deixe a vara se apagar Clareia meu farol, no mar De onde a gente deu uma sereia, não deixe a vara se apagar No mar o branco eu nasci, no mar o branco eu me criei Fazer com o parceiro, eu casei papelão Só não deu balanço Fazer com o parceiro, eu casei papelão Só não deu balanço Nessa vida tudo eu passei, nessa vida eu me criei Nessa vida tudo eu passei, nessa vida eu me criei Nessa vida tudo eu passei, nessa vida eu me criei Fazer com o parceiro, eu casei papelão Só não deu balanço Fazer com o parceiro, eu casei papelão Só não deu balanço Maracujá, Maracujá É o fim Maracujá, Maracujá É o fim Maracujá, Maracujá É o fim Seu gol do gol Amor na sua vida amor Amor na sua vida amor Papai me mande um balão de todas as crianças aqui pela no céu Papai me mande um balão de todas as crianças aqui pela no céu Tem doce, papai tem doce, mamãe tem doce lá no jardim Papai me mandou as crianças a brincar Olha a briga em beijada com as fontinhas do mar Olha a briga em beijada com as fontinhas do mar Olha a briga e beijada com as fontinhas do mar Olha a briga e beijada com as fontinhas do mar Corre, dambi, é ótimo, a casa cheira cheia Cheira carro, cheira rosa, cheira fronco e laranje Corre, dambi, é ótimo, a casa cheira cheia Cheira carro, cheira rosa, cheira fronco e laranje Ô São Cosme, vem a ver a sombinha voar Mas ele é santo, ele é santo, ele é rei do mar Mas ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é rei do mar Tem bala de coco e peseca, deixar de beijar a brinca Tem bala de coco e peseca, deixar de beijar a brinca Tem bala de coco e peseca, deixar de beijar a brinca Mas hoje é dia de peixe, beijar a brinca Mas hoje é dia de peixe, beijar a brinca Mas hoje é dia de peixe, beijar a brinca Tem bala de coco e peseca, deixar de beijar a brinca Tem bala de coco e peseca, deixar de beijar a brinca Tem bala de coco e peseca, deixar de beijar a brinca Tem bala de coco e peseca, deixar de beijar a brinca Mas hoje é dia de peixe, beijar a brinca O piaba, o piaba, o piaba będą da manada É preixia, beijar a brinca É preixia, beijar a brinca É piada firme, é piada má É piada dançada Não canta ele, ô menino, tem que se calar Não canta ele, ô menino, tem que se calar Pra que canta ele, ô menino, tem que se calar Mas pra que canta ele, ô menino, tem que se calar Pra que canta ele, ô menino, tem que se calar Mas pra que canta ele, ô menino, tem que se calar Pra que canta ele, ô menino, tem que se calar Pinto, 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 pinto piquiniti Ama esse pinto, ele é bonitinho Ama esse pinto, ele é bonitinho Obrigado